Os artistas e moradores querem a construção de um teatro lá no município, município que já tem quase meio milhão de habitantes. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A música é em tom de protesto. Os artistas da Serra com espaço para que eles... Tá. Milton Francisco é cantor há 10 anos. Ele conta que todas as apresentações do município serrano são assim, em praças ou em espaços alternativos, sem nenhuma infraestrutura. Tem muitos músicos bons. Os festivais estão aí acontecendo. E estão precisando para o teatro na Serra. Viu Clare Borja? Com cartazes, bandeiras e panfletos, os artistas tentam chamar a atenção das autoridades para a construção de um teatro. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Cultura da Serra, o município está fora do corredor cultural. Sem espaço para receber grandes produções locais nacionais. Clare Borja, olha lá. A cultura regional e a formação de novos artistas são prejudicados. A gente sabe assim que tem vários talentos aqui, várias pessoas que querem mostrar o trabalho, infelizmente não tem um teatro. Como artista, a gente vê a cultura expandindo em outras cidades, nos dá também gás de continuar lutando e brigando, para que não só eu, mas os próximos grupos de teatro que venham a existir aqui, tenha espaço. Para que a nova geração de artistas seja melhor sucedida do que nós, que estamos agora lutando para que haja algo. O secretário de Cultura da Serra diz que a construção de um teatro ainda não foi possível, por causa de prioridades na saúde e na segurança. Muitas coisas precisavam de ser organizadas na cidade, de ser feitas na cidade. Comunidades de saúde, hospitais, policlínicas, asfalto. Agora o teatro, sem dúvida nenhuma, é um espaço que chegou o momento, o momento de discutirmos, debatermos, elaborarmos um projeto para que nós possamos ter uma realidade, como realidade, da nossa cidade de teatro municipal. Tem muita coisa bacana acontecendo na Grande Vitória esta semana, por isso vamos conferir a Agenda Cultural.